Logo no início da partida, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, o Ferencim foi para cima do Colo-Colo com este lance de Matheus, que acabou chutando fraco. E o menino estava inspirado, viu? Nessa jogada ele deixa o paraguaio Etieveria na cara do gol, mas o meio acabou perdendo o tempo da bola. O Colo-Colo até chegou a botar perigo, mas Vandão não estava com o pé calibrado. O primeiro tempo terminou empatado. E a bola parecia não querer balançar as redes no segundo tempo. Mas o time mostrou que tem entrosamento dentro de campo. E essa tabelinha entre João e Matheus Carioca, que começou lá no meio de campo, é prova disso. Um golaço de Carioca. O Colo-Colo até tentou, mas só tentou mesmo. O goleirão Enéas estava lá para espalmar e garantir a vitória do Ferencim por 1 a 0. O time voltou para casa com os três pontos e se prepara para o próximo desafio contra o Juazeirense no dia 21 lá em Juazeiro. E até o próximo desafio contra o Juazeirense no dia 21 lá em Juazeiro. E até o próximo desafio contra o Juazeirense no dia 21 lá em Juazeiro. E até o próximo desafio contra o Juazeirense no dia 21 lá em Juazeiro. E até o próximo desafio contra o Juazeirense no dia 21 lá em Juazeiro. E até o próximo desafio contra o Juazeirense no dia 21 lá em Juazeiro. Obrigado.